Olá, querida, paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus, Ele tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado, até aqui Ele tem sido conosco e o nosso coração muito, mas muito está feliz por isso. Querida, olha só, Deus, Ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso que Ele entra com confirmação na nossa vida. Talvez por algo que até nós falamos e zombaram de nós, sabe? Aquilo que nós acreditamos e pessoas desacreditam, aí Deus vai lá e confirma, Deus vai lá e confirma a nossa fé, Deus honra. Eu quero profetizar sobre você que está aí do outro lado, eu quero profetizar sobre a tua vida. Ei, você é profeta de Deus e as tuas palavras serão confirmadas pelo Senhor. Você é profeta do Senhor e Ele vai confirmar cada palavra que saiu da tua boca aí neste lugar. Te prepara porque olha que ordens serão dadas a teu respeito para honrar a tua fé e confirmar a tua palavra diante de muitos. Se você crê, toma posse, recebe e entende que o Senhor está falando contigo nesta hora, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, eu quero fazer a leitura da palavra do Senhor com você. Veio para ouvir a voz do papai? Veio para ouvir a voz do Senhor? Então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus que fala o teu coração de uma maneira muito linda, poderosa, grandiosa, porque a sua palavra é alimento para a nossa fé. Essa palavra que alimenta, salva, liberta, transforma, renova, restaura. Essa palavra que adentra com poder, na mim, na tua casa, para confirmar muita coisa da parte de Deus na nossa vida. Você crê? Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Glória a Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor para mim e para a tua vida. Lá no primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1. Primeiro Reis 17, 1. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui você vai entender, queridos, que o profeta, percebendo a situação que estava dentro de Israel, o povo estava se corrompendo por causa dos ensinamentos de Acabe e Jezabel. Entendendo o que estava acontecendo ali dentro, ele vai se levantar como uma voz profética. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Ser profeta nunca foi fácil, sabe por quê? Porque por vezes você vai ver coisas que outras pessoas não estão vendo. Por vezes você vai ter que tomar atitudes que outras pessoas não vão gostar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus é aquele que confirma as tuas palavras. Deus é aquele que confirma os teus passos. E em nome de Jesus eu quero profetizar que por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, você não vai parar de profetizar. Você não vai parar de declarar neste lugar. Você não vai parar de deixar, olha aqui, Deus usar a tua voz, a tua boca para fazer aquilo que ele quer aí. Queridos, e deixa eu te falar uma coisa. Aqui você vai entender que não era Deus que estava mandando Elias profetizar que os céus iriam se encerrar. Era Elias como um profeta que estava tomando uma decisão, uma atitude ali naquele lugar. Você está entendendo? Tem coisas que Deus não vai nos mandar fazer, propriamente dito. Mas nós, por termos a mente de Cristo, por termos uma visão, ei, nós vamos lançar uma palavra profética dentro daquela situação. Pois é, olha aqui, olha aqui. Ainda que o Senhor não te ordene que lance uma palavra profética sobre a vida de alguém que está escravizado no vício. Ei, mas você que tem a mente de Cristo, você sabe que não é aquela vida que Deus quer para ele. O que é que você vai fazer? Você vai esperar Deus lhe dar ordem de profetizar? Não, você vai levantar a mão e vai dizer, eu profetizo libertação. Eu profetizo que essa ânsia por vício vai cair por terra. Eu profetizo que não vai botar mais um cigarro na boca, não vai tocar mais em uma gota de álcool. Não é desse jeito, queridos. Olha aqui, você vai olhar com a mente de Cristo, com a visão de Cristo. E você vai entender o que está precisando aqui dentro dessa casa. Olha aqui, você chegando na casa de alguém, onde o adutério está prendendo vidas, destruindo o lar. Você vai esperar Deus profetizar a libertação e a restauração da casa. Não. Você vai chegar lá entendendo que aquela aliança feita na presença do Senhor. Olha aqui, família é projeto de Deus. Você vai chegar e vai levantar a mão e vai dizer, eu repreendo, eu profetizo que todo o adutério cai por terra em nome de Jesus. Eu profetizo dentro dessa casa que o lar é restaurado, que a aliança é renovada. Pois é, você está entendendo o poder das tuas palavras como profeta? Então eu quero te convidar, Devana Blasônia, a olhar para essa história aí com a visão de Cristo. Com a mente de Cristo. E entender quais são os posicionamentos das tuas palavras. O que você pode fazer como profeta para dentro dessa casa. Para dentro dessa família. Para dentro dessa história. E sabe o que é que acontece? Você lança as palavras proféticas e Deus confirma. Elias, olha aqui, ele não estava recebendo uma ordem de Deus para profetizar. Elias estava olhando a situação e ele estava entendendo pela visão profética o que precisava acontecer. E ele profetizou. Os céus se fecharão neste lugar porque a glória estava sendo dada a outros deuses. Olha aqui, ele com o intuito de fazer com que as pessoas entendessem que somente um Deus é capaz de abrir a porta. Somente um Deus. Só existia um Deus. Olha aqui, que era vivo. Que operava todas as coisas. E esse Deus não era outro, senão Deus de Israel. O único e verdadeiro. Olha aqui, para que as pessoas entendessem, ele vai profetizar. Não vai cair chuva e nem orvalho. Você está entendendo? Para que entendessem, olha aqui. Que não era Baal. Que não era Azerah. Não. Que não eram deuses estranhos. Que fazia a chuva cair. Não era o Senhor. Ele tinha poder para fechar. Ele tinha poder para abrir os céus. Era isso que o profeta estava fazendo. Ele estava analisando a situação e lançando a sua palavra profética. E sabe o que vai acontecer? Deus vai confirmar a sua palavra. A Bíblia vai dizer que não cai chuva e nem orvalho por três anos e meio. Ei, somente Deus tem o poder de fechar os céus. E foi isso que Deus fez. O profeta usou o poder da sua palavra profética naquele lugar para a glória de Deus. Olha aqui. E o próprio Deus confirmou as suas palavras fazendo-se cumprir naquele lugar. Até que entendesse que somente o Senhor é Deus. Papai está dizendo, profetiza. Profetize. Vai ter vício caindo por terra. Profetize. Vai ter casamento sendo restaurado. Profetize. Vai ter vidas sendo completamente transformadas. Profetiza aí neste lugar. Que enquanto você profetiza, Deus confirma as tuas palavras. E vão entender que este negócio é obra de Deus. Você é profeta. Então, profetiza. Profetiza. E grandes coisas acontecerão nesse cenário. Porque Deus é contigo neste lugar. Você crê? Toma posse? Recebe? Confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Vamos orar em nome de Jesus? Põe teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Vamos clamar ao Senhor juntos com a certeza de que Deus é aquele que opera milagres. Que nos dá vitória. E que faz o impossível na minha e na tua vida. Então, olha só. Você ora daí. Eu oro daqui. E juntos nós obtemos vitória na presença do nosso Deus. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar. Glorificar, bem dizer. Enaltecer o teu santo nome. Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada, Pai, pelas tuas muitas misericórdias, teu amor, teu cuidado. Obrigada, Senhor, porque quando o inferno se levanta. Ah, Jesus, nós temos o poder da palavra a nosso favor. E nós profetizamos que tem vício caindo por terra. Nós profetizamos que tem adultério sendo o Senhor completamente despedaçado. Nós profetizamos libertação no meio dos nossos. Nós profetizamos salvação na nossa casa. E nós cremos que o Senhor é aquele que confirma as nossas palavras proféticas aqui, papai. Nós cremos que o Senhor é aquele que confirma os nossos posicionamentos como alguém que tem a mente de Cristo. Como alguém, meu Deus, que tem uma visão de reino. Como alguém, meu Senhor, que tem sido levantado como profeta teu na face dessa terra. A confirmação vem tua. E nós cremos que nós vamos viver milagres, maravilhas e viver testemunhos lindos. Meu Deus, que serão confirmações tuas. Nós profetizamos sobre a nossa vida e sobre os nossos. Meu Senhor, que grandes coisas acontecerão. O inferno não tem poder nenhum. Meu Senhor Jesus, no meio da nossa família, da nossa parentela. Nós cremos que salvação e libertação chegam. Porque tu és fiel e confirma os nossos passos. Você crê e ora comigo? Confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos? Deixa a curtida, compartilha com alguém. Não é inscrito no canal, se inscreva agora. Já é inscrito, convida mais um, tá? Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo, Jesus. Amém?